Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento Casa Sol, a família da construção. Vilagem, marcas e patentes, a marca que registra. Bredas Sistemas, sistemas integrados de gestão empresarial. Info Marília, informática e eletrônicos. Disque entrega até às 11h30 da noite. É na farmácia Nossa Senhora de Fátima, fone 3433 0089. Faça delícias com produtos Cacau Foods. Empresas parceiras do CIE aprovam trabalho desenvolvido com jovens através do programa Aprendiz Legal. A cota de aprendizes está fixada entre 5% no mínimo e 15% no máximo por estabelecimento, calculada sobre valor total de empregados, cujas funções demandem formação profissional. Os jovens aprendizes são contratados para trabalhar de 4 a 6 horas por dia. O contrato empregatista é de um ano, podendo ser prorrogado por mais um. Após este período, a empresa pode efetivar o funcionário ou liberá-lo para outro estágio. Um dos parceiros do CIE é o Hospital da Unimar. O CIE representa para a gente uma parceria da ingressão dos aprendizes junto à instituição. Hoje, junto com o CIE, nós temos 15 aprendizes dentro da nossa instituição, trabalhando com a gente aqui, desenvolvendo um trabalho de aprendiz. O que é o aprendiz para nós? O aprendiz é aquele adolescente que está ingressando ao mercado de trabalho pela sua primeira vez, que nós estamos qualificando ele na parte prática e o CIE com a parceria na parte teórica. Então, é a junção da parte prática com a parte teórica que o CIE nos auxilia junto a nós. Segundo José Ricardo, cerca de 90% do quadro de aprendizes são contratados após o término do contrato. Dentro da nossa instituição, na média de 90% dos nossos aprendizes são absorvidos dentro da nossa instituição. Hoje eu tenho alguns aprendizes que já são líderes dentro da instituição, tenho outros trabalhando em outras tarefas, tenho técnico de segurança que já foi aprendiz, hoje está fazendo uma faculdade dentro da nossa instituição, tenho inserido dentro do mercado de trabalho também fora, que a gente sabe que está como auditores em algumas outras instituições também. Anderson é um belo exemplo, entrou como menor aprendiz e hoje é líder do seu setor. Eu entrei aqui como menor aprendiz em 2004, 16 de dezembro, comecei a exercer a função de office boy, em seguida eu tive oportunidade em outros setores, na portaria, em seguida fui contratado pela instituição, passei também pelo setor de manutenção, na atividade na área administrativa, burocrática, e posteriormente trabalhei também no setor de almoxarifado. Hoje eu estou no setor de sésmite, trabalhando como técnico em segurança do trabalho, após terminar o curso que eu iniciei de técnico em segurança do trabalho no Senac, recebi a proposta do meu gestor Ricardo, e hoje trabalhamos nesse setor, e futuramente ainda penso em crescer mais aqui na instituição, depois de todas essas oportunidades que eu tive. Rafaela Besterso está há dois meses como aprendiz no Hospital da Unimar. Está sendo muito bom para mim ter esse primeiro contato com o mercado de trabalho, que eu nunca tinha tido, e junto com a capacitação que a gente tem também de noções de administração, estou tendo uma carga muito grande, e válida para a minha vida no futuro. Na redes do supermercado Taust, que engloba as cidades de Marília, Bauru e Sorocaba, são mais de 80 aprendizes contratados, todos eles do CIE. É um projeto muito interessante, esse projeto de aprendizagem, e mais do que uma cota legal, do que uma obrigação, é uma oportunidade da empresa incluir os jovens no seu quadro de trabalho. A gente tem muitos que se destacam, e conseguem uma efetivação ao final do contrato de aprendizagem, e a gente entende que é uma ótima oportunidade de aliar a capacitação teórica com a prática. Segundo os gerentes, esta é uma oportunidade dos jovens se identificarem com o cargo que estão exercendo. É uma oportunidade dele conhecer, não só a atividade que ele está exercendo, mas o setor que ele está inserido, e buscar uma oportunidade, após o período da aprendizagem, conhecer mais sobre a sua atividade. Então, tudo isso é muito importante. Quando ele é inserido como aprendiz aqui, muitos deles nunca trabalhou, nunca teve um vínculo empregatício, não sabe dos cumprimentos das regras de uma instituição, desde o horário de trabalho, de como é as atividades mais simples, então a gente vai moldando eles. Com isso, a gente consegue das tarefas mais simples, e passando até chegar nas tarefas mais complexas. No quadro Marcas e Patentes, conheça a Sonho e Estilo. A Sonho e Estilo é uma empresa que produz e desenvolve produtos para a organização de armários, malas, closets, enfim, para todo tipo de ambientes da casa. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento Casa Sol, a família da construção. Vilagem Marcas e Patentes, a marca que registra. Bredas Sistemas, sistemas integrados de gestão empresarial. Info Marília, informática e eletrônicos. Disque entrega até às 11h30 da noite. É na farmácia Nossa Senhora de Fátima. Fone 3433-0089. Faça delícias com produtos Cacau Foods. profundiza acrílicas. Fone 3633-0089. Fone 3933-0089.